A reportagem que você vai ver agora é um apelo de um telespectador de Jacareí. O filho dele, um deficiente mental, precisa de tratamento adequado e, segundo a família, não recebe apoio da Prefeitura. Douglas está prestes a completar 20 anos, mas a idade mental é de uma criança de 4. Dificuldades motoras e na fala também são sequelas do derrame cerebral que sofreu ainda a bebê. Um jovem especial que necessita de cuidados diferenciados. Desde dezembro de 2011, quando fez uma cirurgia neurológica no Hospital das Clínicas, na capital, ele viaja a cada 4 meses a São Paulo para realizar exames. E há mais de um ano, a família tenta incessantemente atendimento na rede pública de Jacareí. São inúmeros pedidos para neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, oftalmologista, entre outras especialidades. Mas até agora, o pai de Douglas só conseguiu consulta com o fisioterapeuta. Uma vez que ele é portador de cuidados especiais, existe uma portaria da Constituição Federal que dá direito a ele atendimento prioritário. E eu não vejo isso acontecer. Eu chego, eu fui na certeza que ele ia passar por uma T.O., que é a necessidade dele. Ele não fala, ele não codifica. E chegando lá, a médica, a doutora Laura, ela me disse com todas as palavras que o Douglas estava lá como pessoa normal. E ela não podia atendê-lo porque ele era do atendimento diferenciado. Que o sistema de saúde de Jacareí não atende a não ser com parceria com instituições que oferecem atendimento. Em nota, a Prefeitura de Jacareí informou que o rapaz está sendo, sim, acompanhado por especialistas. E que teria consulta marcada esta semana com o terapeuta ocupacional. O pai nega. Negativo. Nenhuma consulta marcada. Inclusive, eu queria falar com a doutora Karine. Foram me pedido por quê? Ela falou assim, não, pai, a gente vai tentar encaixar o Douglas. Tentar encaixar um ano. Além das dificuldades de tratamento, Douglas também foi vítima de agressão dentro da Santa Casa de Jacareí. A violência aconteceu em maio do ano passado durante uma crise de epilepsia. Ele foi agredido por dois guardas civis municipais. Um deles foi demitido e o outro continua trabalhando. O caso foi parar na polícia e ganhou repercussão nos jornais. Bateram, desrespeitaram o estatuto. Ele estava dentro da clínica cirúrgica. Os guardas, não morrido de armas. Sacaram armas. Poderia causar algo muito mais grave. Poderia matar meu filho, como poderia alvejar muitas pessoas que ali se encontravam no centro cirúrgico. Eu acho assim, um descaso tão grande com meu filho, que me machuca e me falta palavras, é uma indignação muito grande, é uma sensação de justiça, ódio não, sabe? Mas eu vejo assim que eles não ligam para o meu filho. Os familiares entraram na justiça contra a prefeitura. E mesmo assim, o jovem continua sem atendimento. A revolta é grande, só não é maior que o amor dos pais, que assim como Douglas, também é especial. Eu não estou pedindo, eu não estou pedindo. Estou fazendo valer o que está na Constituição, é direito do meu filho. As possíveis demissões na GM estão descartadas pelo menos nos próximos 60 dias. Esse foi o acordo que a empresa e o sindicato chegaram após uma reunião no sábado, que durou nove horas. Depois de nove horas de negociação, a GM, Sindicato dos Metalúrgicos e Ministério do Trabalho, decidiram manter os empregos na planta de São José dos Campos nos próximos dois meses. Quando você dá um tempo, você consegue estender por um período a não demissão, no caso aqui, e a empresa está buscando alternativas para solucionar o problema, isso realmente é um ganho muito grande, é um ganho político muito grande. Outra proposta será a licença remunerada de quatro meses para 940 trabalhadores. A luta tem que continuar, a exigência tem que continuar o governo federal, o governo Dilma Rousseff, tem que continuar o governo Geraldo Alckmin e a prefeitura, para que a gente possa chegar no final desse processo com nenhum pai de família, desses que vão continuar trabalhando na NBA, dos que vão estar em leófim, que sejam demitidos. Nos próximos dois meses, a GM e o Sindicato vão tentar um acordo para manter os empregos e atrair novos investimentos para a planta de São José dos Campos. Para que isso aconteça, a montadora exige a implantação do banco de horas e o pagamento de salários menores para os novos funcionários. Depois destes 60 dias, se ambos os lados não encontrarem uma solução, os trabalhadores que ficarem serão demitidos. O mais importante para a GM é que haja uma perspectiva de competitividade melhor. Este é o grande ponto importante. Até lá nós vamos negociar e fazer os estudos necessários para dar competitividade ao nosso complexo como um todo. O Bande Cidade 1ª edição termina aqui. Você pode rever nossas reportagens no site da TV Bande Vale e ainda ser um de nossos seguidores no Twitter. Outra opção para você interagir conosco é pelo Facebook. Anote o endereço facebook.com.br Uma ótima tarde para vocês e até amanhã.